Você sabe quando é que sua vida como empresário pode virar um inferno? É quando você se vê sem dinheiro na sua empresa. Isso pode acontecer de repente, um evento qualquer que ocorreu, ou pode ir acontecendo lentamente e você, quando acorda, percebe que não tem mais dinheiro para pagar as despesas do próximo dia ou do próximo mês. O que realmente cria um problema muito grande, porque tanto afeta a operação da sua empresa, quanto mexe também na sua vida pessoal. Quem tem uma empresa depende, normalmente, do negócio, especialmente para uma pequena ou média empresa, para a sua vida pessoal. Depende disso, para sustentar a sua família e as suas despesas no dia a dia. E quando afeta a sua família, isso cria realmente um transtorno muito grande. Combinado com esses problemas da empresa, o compromisso que você tem realmente pode criar um pesadelo ali enorme na sua vida e que vai piorando a cada dia. E afeta até a sua forma de tomar decisões no negócio. Você fica transtornado. Assista esse vídeo para você entender como é que você deve fazer isso. Eu vou lhe falar em cinco medidas para você realmente proteger a sua empresa e evitar dificuldades financeiras. Eu sou o Federal e deixei um canal para ajudar a sua empresa a crescer mais rápido e também crescer com solidez. Eu criei um método que fala sobre 11 fragilidades que você precisa resolver o que impede a sua empresa de crescer. Se esse assunto faz sentido, eu recomendo que você se inscreva no meu canal, clicando no botão que está aqui embaixo. E por que a falta de dinheiro na sua empresa causa tanto tristorno? Gera esse pesadelo que eu falei ali no início do nosso vídeo. Bom, primeiro porque você vai ficar sem dinheiro para pagar seus fornecedores. Você pode ficar até sem dinheiro para pagar sua folha de pagamento dos seus colaboradores. É muito desagradável isso, né? Primeiro que se você não tiver dinheiro para pagar seus colaboradores, sua folha de pagamento e também seus fornecedores, você corre o risco de perder funcionários, de não ter mais fornecedores para fornecer os recursos que você precisa para a sua empresa. E realmente você pode ter um problema muito grande ali de continuidade do negócio. Então, isso já é um problema irrelevante por si só. Mas além disso, isso afeta a sua imagem. Imagina que você a vida inteira preservou muito a sua imagem, você foi uma pessoa muito correta. E de repente, não porque você quis, não intencionalmente, mas você se reparou com a situação financeira. E agora você já não consegue mais forrar seus compromissos. Isso afeta a sua reputação. E quando algo afeta a nossa reputação, é difícil você continuar a crescer o seu negócio, porque você já não tem mais o que foi o seu mercado que você tinha. E aí, pode acontecer outra coisa também, quando você entra em uma atividade financeira, o cliente acaba percebendo isso. E aí, há um risco de ele não querer continuar com você. Porque nenhum cliente quer ficar com a empresa que está frágil financeiramente e que, por essa razão, pode até deixar de atender o cliente ou não vai atender tão bem quanto você atendia. Ele pode achar isso, porque ele percebe que você agora está com algum problema financeiro. Você passa a ligar para ele demais para cobrar, quando ele está atrasado, agora começa a exigir que ele pague tudo adiantado. Alguém conta para ele mesmo que você realmente está com dificuldade. Notícia ruim se espalha muito rápido. E aí, essa é outra razão grande que você pode, de fato, realmente aumentar o transtorno. Isso sem falar que isso, certamente, afetará a sua vida pessoal. Você tem despesas que você precisa pagar. Tanto despesas suas, pessoais, quanto você tem sua família para sustentar. E aí, quando algo afeta a nossa família, precisa de dinheiro. Você pode ter realmente um transtorno muito grande, não consegue mais pensar direito. Agora, você vai estar muito ligado aos problemas pessoais que você está causando para a sua família, a escola de seus filhos, o sustento que você tem que dar para o seu lar. Você já não consegue fazer o que você fazia antes. Isso realmente é que tem um problema. Isso vira uma bola de neve, porque você, como está transtornado, você já não consegue pensar direito na empresa, já não decide como você decidia antes. E aí, realmente, o problema é só tendo a se agravar. Recomendação básica. Fuja de problemas financeiros. Como o diabo foge da cruz, corra de toda dificuldade financeira. Procure tornar seu negócio só do financeiramento desde o início. Claro que, no início, é comum a gente ter uma fragilidade financeira maior. Porque a empresa está conversando, ela não tem reserva, não tem capital. Mas, na medida em que a empresa caminha, você tem que ir construindo essa solidez financeira para evitar questões como essa, que nós acabamos de falar. Como é que você faz isso? Bom, vou lhe falar hoje em cinco medidas para que você evite problemas financeiros da sua empresa. Evite, de outra forma, para que você tenha um negócio sustentável do seu ponto de vista financeiro. O primeiro deles é que sua empresa precisa dar um. Muitas vezes, nós, empresários, achamos que para resolver os problemas financeiros da nossa empresa, o que a gente precisa fazer é vender e vender cada vez mais. Claro, vender é fundamental. Porque se você não vende, não entra dinheiro na empresa. E se não entra dinheiro, não adianta. Não tem problema financeiro que se resolva se não entra dinheiro na empresa. mas as vendas não resolvem a questão financeira do seu negócio, porque as vendas podem ser deficitárias. Quer dizer, você vendeu, mas vai gastar mais para fazer a entrega daquilo que você vendeu do que o valor da venda propriamente dito. Você vendeu por 10 mil reais, você vai gastar 15 mil para fazer a entrega, 12 mil, você vai ter um déficit de 2 mil reais, os sucurais, nesse caso. Quer dizer, não adiantou nada você vender, foi até pior, porque quanto vai ser vender vai ser pior. Então você precisa realmente fazer a renda de surpresa de lucro. E dar lucro significa fazer vendas que sejam montáveis e você ser capaz também de calcular a rentabilidade do seu negócio. Porque essa é uma dificuldade comum dos empresários, especialmente pequenas e médias empresas, é não saber como calcular a rentabilidade. Ou porque não dá muita importância a isso, não gosta, se é coisa meio chata, e está lá fazendo cálculo de rentabilidade, é o melhor que eu passasse com o meu contador e ele faz, não entrega depois, pronto. Bom, não é assim que eu lido, mas ele não é seu. Você que precisa estar preocupado com o direito da sua empresa, é você que tem que saber porque ele dá lucro. No final das contas, eu não sou contador, ele também tem que saber. Se você tem uma responsabilidade maior em relações, porque é ele. Então, você precisa aprender sobre cálculo de rentabilidade. Não é difícil. Não é aquele cálculo que o contador faz e coloca no balanço, não. É um cálculo mais simples. E você consegue aprender muito rapidamente para você saber se o seu negócio está dando lucro prejuízo ou não. É comum, eu dou uma entidade para empresários e quando eu pergunto para eles como é que está a rentabilidade dos projetos, às vezes eles não sabem quem é esse modelo. E quando vão lá e calculam, em grande parte dos casos, os projetos estão prejuízos. Então, a empresa precisa dar lucro. Se ela não der lucro, você terá problemas financeiros no futuro. Isso é um princípio mero fundamental. Segundo, você tem que evitar desequilíbrio na empresa. Quando a gente fala de parte financeira, tem um determinado momento que a empresa precisa ter um certo equilíbrio financeiro. Não quer dizer que ela precisa ter equilíbrio em relação ao crescimento. Não. Equilíbrio financeiro. financeiro em caixa é um divinamento positivo a maior parte do tempo. Quando você dá algum choque financeiro na empresa, desequilíbrio ela financeiramente, você realmente pode ter uma desestabilização e nessa hora se vê sem dinheiro. O caso mais comum de acontecer, disso que eu estou falando, de causar isso que eu estou falando, é quando você tem concentração de clientes. Você tem um cliente que representa mais de 30%, 40% da sua receita total. Você fatura 100 mil reais e tem um cliente, só um cliente e com ele você fatura 40 mil. Se ele for embora, você vai ter um impacto financeiro grande no seu caixa. E isso é o que eu chamo de um desequilíbrio, um choque repetitivo que você tem que evitar a todo custo. Tem outras situações que isso pode acontecer também, porém, isso é mais comum realmente quando se fala de concentração. Então, quando eu estou falando de um desequilíbrio, leia-se diretamente em concentração do cliente. Evite concentração do cliente porque isso causa desequilíbrio da sua empresa e nessa hora, realmente, você vai botar na mão na cabeça porque vai ter um problema grande financeiro. Pode vir a ter um problema grande financeiro. A terceira medida é você controlar todos os dias de pé, gerenciar muito bem o seu fluxo de caixa. Mais importante do que o seu balanço, do que as informações que o seu contador lidar, do que outras informações financeiras que a sua empresa é o seu fluxo de caixa, que é o fluxo de caixa que traduz ali ao longo do tempo o dinheiro que você vai ter disponível para pagar as suas despesas e para fazer os investimentos que a sua empresa necessita. O fluxo de caixa é onde entram as receitas e saem as despesas. Então, é o que sobe dinheiro ali no dia a dia para você tocar o seu negócio. você precisa então gerenciar esse caixa e não é para gerenciar de vez em quando. Eu venho na semana eu vou olhar o fluxo de caixa e eu consigo empresário que nem olha nem tem o fluxo de caixa para olhar e de novo deixar isso como contador. É rigorosíssimo fazer isso. Fundamental você para manter a saúde financeira da sua empresa gerenciar controlar olhar seu fluxo de caixa diariamente para você de qualquer surpresa. E procure deixar o que eu chamo de colchão no caixa um colchão é uma reserva o dinheiro está sobrando ali no caixa numa proporção que ela precisa ser calculada em relação ao seu negócio e você quando olha o caixa para frente para frente quanto? 6, mínimo ou 12 meses ele está positivo ele tem esse colchão em reserva até esse período que eu estou acabando de dizer de 6 ou 12 meses isso me dá uma segurança financeira muito grande porque você dificilmente vai faltar dinheiro para deixar para pagar uma despesa e você dificilmente terá seu avanço financeiro pelo menos naquele intervalo que você ficar e se você já percebe que tem dificuldade e que você está gerenciando o caixa diretamente você já vai ter que pensar uma medida para resolver isso para não ser apanhado sem dinheiro lá na frente ok? quarta medida você tem um controle ali ferrenho um controle próximo firme sobre a saúde financeira da sua empresa eu não estou falando só no caixa eu estou falando também de outros controles que você precisa ter no seu negócio controle de gastos principalmente de despesas que são aprovadas de custos fixos que são muito perigosos porque o custo é que os clientes entram na sua empresa para você tirar depois é mais difícil melhor lidar sempre claro que não é possível você tem que ter custos fixos também o colaborador que você tem às vezes você tem que pagar e tudo bem você tem uma remuneração fixa mas você precisa também de um possível lidar gerenciar bem para que você não tenha custos fixos demais em excesso além do que o seu negócio tem e trabalhar com custos variáveis sempre que possível ou de qualquer maneira essa é uma outra questão o que eu estou dizendo é que você precisa ter um controle muito próximo do seu negócio porque se você não tiver controle financeiro da sua empresa você sabe qual é o controle financeiro que você tem dela adivinha nenhum se a gente não tem controle financeiro da empresa não tem controle nenhum então você precisa ter processos para garantir que as as questões financeiras da sua empresa são realmente controladas você deveria automatizar esses controles do empresário que faz o controle financeiro da empresa tudo em Excel bom claro se você for pequeno demais não tem problema nenhum nisso se você cresce mais um pouco mais você tem que fazer esse controle no IRP uma outra ferramenta mais adequada para a sua empresa não deixar ali o manual não é o ópera não é uma planilha de Excel então controlar envolve processos atividades bem definidas do que você precisa controlar envolve fortemente despesas da sua empresa para que você não tenha o controle sobre elas para que você não ache que está gastando pouco está gastando mais do que você deveria e também a automatização dessas questões todas que eu acabei de falar porque isso é uma outra medida fundamental para você e é uma quinta medida é você como empresário o tempo inteiro se capacitar em gestão financeira em questões relacionadas a administração financeira para que você consiga realmente ter uma gestão e um controle financeiro do seu emprego se você não tiver uma capacitação básica sobre a financeira você não precisa ser um especialista em gestão financeira se já você é empresário falando de um pequeno e médio negócio você já tem atividade demais não dá e nem precisa você ser um especialista em gestão financeira se você tem um cuidado de mal claro se você tiver isso formação não precisa fazer isso você tem que ter conceitos principalmente básicos de administração financeira de gestão para que você consiga inclusive acionar realizar aquelas quatro medidas que eu falei agora inicialmente então estude se você não tem formação nessa área não deixe esse tipo de plano porque esse é um outro problema você não priorizar essa atividade para que realmente você consiga tomar decisões com base em uma não apenas intuição então é isso ok? mais uma vez mantenha a saúde financeira da sua empresa porque você não seja apanhado e sua vida vire uma loucura uma empresa dele eu dou mentoria para pequenas e médias empresas para empresários como você para ajudar eles para lhe ajudar a resolver a fragilidade financeira para que você não seja apanhado numa situação como essa inesperada assim como eu ajudo também a resolver dez outras fragilidades que são onze as fragilidades que atingem as empresas de uma maneira geral as pequenas e médias praticamente 100% delas tem onze fragilidades uma delas é a financeira mas existem dez outras e eu ajudo a você a identificar os pontos fracos que sua empresa tem e também a resolver eles estabelecer medidas para resolver todos os anos para que você cresça com sustentabilidade você não vai conseguir crescer se você tiver o avanço financeiro na sua empresa ou outras fragilidades eu inicialmente tenho uma mentoria gratuita para que eu conheça mais sua empresa que dura 60 minutos se eu chegar à conclusão que eu posso lhe ajudar nós discutimos a possibilidade de vir para uma mentoria que eu chamo master eu bato o raio cheio da sua empresa para identificar todas as fragilidades que ela tem para ajudar a sua empresa eu lhe agradeço por você fazer parte da melhor audiência do Brasil de empresários que tem interesse em corrigir as fragilidades naquele preço mais rápido com solidez financeira se você não se inscreveu no meu canal ainda eu recomendo que você faz sujar clicando no botão aqui embaixo e também vou dizer vou lembrar vou deixar o link aqui embaixo para que você se inscreva na minha mentoria gratuito se você tiver interesse com muito sucesso e até o próximo vídeo